Tá chegando o final de ano, agora é a hora certa de você trocar os móveis da sua casa. Pra você que vai casar, pra você comprar o apartamento, casa, o lugar correto pra você decorar sua casa, sabe onde é? Daico Móveis Planejados. Demorou, né? Você tem que vir pra cá. Aqui tem diversas cores, né Beto? Sim, trabalhamos com a linha de 23 cores, tá? Em diversas modulações. E sem contar também com a forma de pagamento, qual que é a forma? Em até 12 vezes sem juros, seja ele cartão, consult card ou cheque. E demora muito pra entregar os móveis planejados? Não, em até 30 dias corridos. Olha aí que facilidade, vem correndo pra cá, pra Daico Móveis Planejados. Eu gostaria que você, Beto, mostrasse pra gente um apartamento decorado. Tem jeito? Sim, podemos ir até o cliente Walter e lá ele estará nos aguardando para apresentar o que foi feito lá. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou o apartamento do seu Walter na Daico Móveis Planejados. Vamos lá! Muito bem, chegamos aqui no apartamento do seu Walter. O Beto nos trouxe aqui. Você entregou no prazo, né Beto? Foi até antes. Olha que legal como a Daico faz com que você fique totalmente feliz com o que você está vendo nas imagens. E quem vai dar esse depoimento? Nosso Walter, o que você achou da Daico? Ela satisfez os seus gostos? Plenamente, realmente satisfez o meu gosto, porque eu queria realmente. E eles contam com um pessoal bastante interessado. Ou seja, quando eu resolvi mudar a decoração da casa, eu consultei a Daico e, naturalmente, os desenhistas, um deles, inclusive, que foi que tomou a frente do negócio, fez exatamente como eu queria, conforme explicando o que eu gostaria de ter, e foi me apresentando uma série de possibilidades. Valter, a Daico tem um sinônimo. Assim, qualidade e preço. Isso que me deixou satisfeito na Daico. Qualidade e preço. Obrigado, Walter, por ter aberto a porta do seu apartamento. A nossa equipe veio aqui e realmente mostra a você qual é a qualidade e o preço da Daico Móveis Planejados. Espero por você. Venha tomar um cafezinho aqui na Daico Móveis Planejados. Converse com um dos projetistas e você vai ficar muito feliz. Viu como ficou bacana o apartamento do seu Walter? Faça como ele. Venha para a Daico você também. Qual que é o endereço, Beto? Avenida Presidente Kennedy, 6.910, aqui na cidade de Oceã, em Praia Grande. Tem um telefone. 3471-3440. E também você pode visitar o site, muito completo. www.daico.com.br Daico Móveis Planejados, perfeitos para você.